Muito obrigada, presidente. Eu quero começar, senhor presidente, quero começar também protestando contra o veto que o presidente fez ao projeto de auxílio aos agricultores familiares. A Bahia é o estado com o maior número de agricultores familiares do Brasil, com cerca de 593 mil agricultores familiares, que representam 77,8% dos 762 mil estabelecimentos agropecuários. A agricultura familiar é indispensável a garantir comida na mesa do povo trabalhador, do povo brasileiro em geral, e para isso eles precisam desse auxílio para que eles possam continuar sobreviventes. Quero também, senhor presidente, saudar aqui a diretoria da TV Bahia pelo programa Conversa Preta, a jornalista Georgina Maiar, o apresentador Aldri Anunciação, que é dirigido este programa pela também jornalista Mira Silva. É um programa atual que conversa, que dialoga, que discute o racismo em nosso país. Extremamente inovador e importante que a Bahia desse primeiro passo. Mas, senhor presidente, quero também anunciar que dê entrada no projeto 4306 de 2020 para coibir a divulgação do nome de crianças e adolescentes na rede, revitimizando o processo de vitimização da violência dessas crianças. Esse projeto prevê quatro anos de prisão para quem assim se comportasse, senhor presidente. Para que nós possamos garantir como o Estatuto da Criança e a lei anti-bullying assegura a proteção de crianças e adolescentes. Nós não podemos continuar convivendo com o que convivemos recentemente com a divulgação do nome de uma criança de 10 anos de idade, que foi hostilizada, que foi perseguida, que foi revitimizada num processo absolutamente perverso e que nós não podemos achar que isso é natural. Portanto, o meu projeto, eu peço o apoio de todos, vem no sentido de impedirmos que esse crime seja permitido contra crianças e adolescentes no nosso país, que nós possamos coibir e punir devidamente todo aquele que investe e que violença a dignidade da criança, do adolescente, vitimado em nosso país. Portanto, senhor presidente, agradeço-lhe o tempo e peço o apoio de vossa excelência para que nós possamos dar seguimento a esse projeto e possamos efetivamente aprová-lo como uma medida do Congresso contra o abuso, contra a vida e a dignidade das crianças e adolescentes brasileiros. Obrigado, deputada.